Música Tudo bem? Meu nome é Rochelle Moscovitch. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma receitinha gostosa pra fazer pros ragim. Rocha chanal, pra sucot, pra o que vocês quiserem. Uma receita bem gostosa e fácil. Eu vou fazer um frango com damasco e um acompanhamento que é um kugel de macarrão salgado. Então eu vou começar mostrando pra vocês o kugel de macarrão, como que a gente faz. Então eu cozinhei um pacote de macarrão cabelinho de anjo. Você amassa o macarrãozinho, cozinha na água com sal e escorre. Então aqui eu tenho um pacote de macarrãozinho, tá? Eu já deixei na peneira, vou passar pra uma bacia. Nós vamos misturar depois com quatro cebolas picadas e fritas. A gente vai jogar essas cebolinhas no macarrão. Muito bem. Depois da cebolinha, a gente vai colocar sete ovos. Olha todos os ovos pra ver que não tem sangue. E já vai jogando aqui pra mexer com todo esse macarrão. Aí a gente mexe bem. Todo o segredo dele é a cebolinha, que dá muito sabor, tá? Tem que mexer bem pra incorporar toda a cebola, todo o ovo no macarrão. Sal vai ser a gosto, tá? Ó, uma pitadinha, vou pôr um pouquinho mais. E uma pitada de pimenta do reino. Uma pitadinha, ó. Não precisa... Depende do... Eu não gosto de muito, muito forte de pimenta. E mexe. Um fio de óleo também, fora do óleo que tinha frito na cebola. Porque é o que vai cozinhar, assar o nosso cubo. Muito bem. E ele está pronto pra ir pro forno. Então eu peguei duas quentinhas dessas, pra quem gosta de fazer em quentinha, pra depois poder congelar também. Vou untar. A gente vai untar com um pouquinho de óleo pra não grudar. Ok? A gente vai untar ela. E nós vamos colocar a nossa massa. Gente, ele fica muito gostoso. Então você deixa tudo bem alisadinho, bem retinho, tá? Porque o que ele vai acontecer, ele não vai crescer. Ele vai só dourar. Ele vai cozinhar e dourar. Eu vou deixar do lado, porque eu vou assar junto com o meu frango. Então agora nós vamos fazer um frango. Um frango bem gostoso, com geleia de damasco e uns damascos também. Tenho dois frangos. Quatro coxas, quatro sobrecoxas, quatro asas. Ele já deixa ele limpinho na assadeira. Nós vamos preparar um molho pra jogar em cima. Eu vou colocar também batatas. Eu cortei quatro batatas em gomos. Assim, descasquei e cortei em gomos. Vou colocar na assadeira, pra depois colocar o tempero junto. A gente pode colocar tudo assim, ó. Do ladinho. O que vai nesse nosso tempero? Um potinho de geleia de damasco, tá? Que vai deixar nosso franguinho super gostoso e adocicado. A gente vai colocar três quartos de um copo de água. Meio copo de shoyu. A gente vai colocar suco de um limão espremido. E a gente vai colocar seis dentinhos de alho. Colocar também sopa ósseis. Sabe essa sopa de Israel? Três colheres de sopa dessa sopa, tá? Faltou uma pitadinha de sal, só pra dar uma quebrada. Porque ele tem que ficar adocicado mesmo, tá? Nós vamos bater isso no processador. Então agora a gente vai colocar no molho alguns damascos. Porque eles ficam inteiros. A geleia que usou e o damasco inteiro. O damasco a gente quando vai usar tem que abrir. Porque muitas vezes a gente não percebe. Mas eles tem alguns vermes no damasco. Então você tem que abrir. Dá uma olhadinha. Assim, você abre ele todo. Deixa só assim. Olha, viu que não tem nada. Tá ótimo. É muito importante porque tem muita gente que não sabe que tem vermes no damasco. Joga aqui no molho. E agora a gente vai despejar em cima do nosso frango e das batatas. Pode espalhar umas batatinhas assim também. Não tem problema. Não precisa ficar exatamente tudo de um lado. Pode misturar, tá? Ó, tá vendo? A gente vai molhar. Passar esse caldinho em todas as batatas. E pra finalizar, isso é opcional. Tem gente que não usa cebolinha. Eu olhei na minha casa a minha quantidade. Fiz aqui uma cebolinha. Que eu jogo um pouquinho de cebolinha. Gerdilim torrado. Também fica bem gostoso em cima com o shoyu. Ele dá todo um charme assim também. Depois nos pedacinhos do frango, sabe? E ele tá pronto pra ir pro nosso forno. Então agora a gente vai pôr no forno. A gente cobre ele, tá? Vamos deixar ele cobertinho pra cozinhar primeiro. Depois a gente vai no final tirar o alumínio pra dourar. A gente pode assar o frango e o kugel tudo ao mesmo tempo pra aproveitar o tempo. Tá bom? Vamos lá colocar no forno. Então a gente deixou o nosso frango no forno assando, coberto com papel alumínio, por uns 45 minutos. E depois eu tirei o papel alumínio e pus pra dourar por mais uns 15. Então ficou num total de uma hora mais ou menos que levou pra assar esse franguinho. Agora nós vamos colocar na travessa pra mostrar como é que a gente vai servir ele pras nossas visitas. Aqui tem a batatinha com caldinho. E a gente põe os pedaços do frango do outro lado. Então agora a gente, pra finalizar, dá um toquezinho só. Um pouquinho de cebolinha. E eu no franguinho coloco mais um pouquinho de gergelim. E aqui nós temos o nosso franguinho com geleia de damasco e damascos de batatinha. E um kugel de macarrão salgado. A combinação deles fica muito gostosa. Acho que com certeza você vai poder fazer o seu rocha-chaná ou os seus raguim. Uma mesa bem bonita, bem gostosa. E eu desejo pra que todo mundo tenha um chaná tová ou metucá. Um ano muito bom, um ano doce, com grandes realizações. E que a gente só escute de tudo boas notícias. Tudo de bom. Chaná tová. Tchau. 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 Tchau.